Fala molecada, Gerarção Gamer chegando com mais um episódio do nosso goleiraço Gerinha Júnior que está vestindo a camisa do Vasco da Gama, tomando muitos gols é verdade mas também se destacando em grandes defesas a gente está curtindo a série porque o time do Vasco está jogando bem no ataque e tem uma defesa frágil, o que de certa forma faz o Gerinha treinar cada vez mais para adquirir mais overall e sonhar no futuro jogar em um grande time do futebol europeu, quem sabe mas no início só pensamos no Vascão da Gama, a gente quer fazer história, se tornar ídolo do time levar a série A, quem sabe vencer até uma Libertadores 9 pontos em 12 disputados, o time está na primeira posição e com o Romário ao fundo estamos chegando em mais um vídeo do Gerinha Júnior para você que está amando, está curtindo e está na esperança dele se tornar um grande goleiro saiba que o início realmente é complicado, é doído, é dolorido os jogadores sofrem, mano, até se firmarem no futebol chega então, explodindo o botão do like, detonando ele com vontade o Gerinha está agradecendo a cada like e se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram confira o Geração Gamer 2, link na descrição nosso canal de futebol virtual também e já tem a primeira batida tranquila ali, o Vanderlei tentou o Gerinha já estava acionado no lance melhor chance no jogo na tentativa ali, a batida forte para a defesa do goleiro da ponte meu pai sagrado olha a dura que o Gerinha dá no time depois de espalmar essa bola uma paulada veio de fora da área a defesa do Vasco comeu mosca e o Gerinha foi buscar está começando bem o vídeo mas é esse canteio, o Matheus Anjos já vem de bola curta mandou com o Marcelo Hermes olhou para a área, tocou no Kevin tem espaço para o chute trabalha ela, recebe de volta aí o Alexandre vai mandar dali travou, voltou de novo, toque para o meio e o Gerinha Júnior espalma essa bola e segura o zero no placar a macaca está mordendo mas o Gerinha está pegando até vento hoje inversão de bola aí o Alexandre botou na área e tira no primeiro pau a defesa vascaína enfiada de bola vamos defesa vamos cara para mano, não acredito é gol da ponte preta Iago Santos eu fiquei na dúvida se eu saia ou não cara mas tinham dois jogadores aí do Vasco na marcação o camisa 14 encostou também batida forte está queima a roupa 1x0 vamos fazer o seguinte tirar mais algumas habilidades aqui principalmente essas aí de início drible não precisamos muito é claro mas ele tem que ter uma boa saída de bola então deixa dois no passe quatro em velocidade seis em habilidade de goleiro porque a gente vai treinar a última habilidade especial dessa temporada depois a gente dá um tempo eu vou escolher cabeçada e ele tem 67 dias para isso mano a cabeçada é importante já que ele foi para o ataque em vários jogos automaticamente aliás só em um jogo contra o Flamengo mas duas vezes bola rolando contra o Vila Nova bora recuperar aí o resultado porque a gente caiu para a quarta posição e já tem bola já tem espalmada do Gerinha Júnior o Vila Nova veio quietinho veio no jeito de mineiro mano comendo pelas beiradas até que a tabela chegou para o meio e o Gerinha manda para escanteio caraca olha deu espaço ali vai bater mandou Gerinha Júnior salva o Vasco da Gama bola queima a roupa de novo treinador mudou o nosso sistema tático o time não está tomando tantos gols mas o ataque também não está funcionando pelo menos nesse primeiro e agora no segundo jogo bola com desvio marcação afasta volta de novo na pressão do Vila Kelvin limpa a jogada um passo fácil limpou de novo que isso ninguém segura olha a bola espalma Gerinha Júnior que defesa foi essa mandou para escanteio não espalmou para o meio sabe está ligado manda ela Gerinha está demais moleque já pegamos várias bolas nesses dois jogos até aqui Vila Nova vem de Blitz mais uma para o Coutinho mais uma defesa do Gerinha pegamos ela no susto no puro reflexo o Gerson tenta de novo caiu e cavou uma falta perigosíssima bateram o lateral muito rápido o toque na entrada da área o chute completamente longe o Gerinha só acompanha e olha como o Vasco está mal distribuído não tem ninguém nessa ponta os caras estão todas não estou entendendo o que o nosso treinador quis arrumar com esse sistema agora sim a chance de abrir o placar é do Vasco finalmente bola levantada ele chegou na bike e o zagueirão tocou de cabeça temos escanteio se continuar assim eu não vou aguentar olha o que o nosso zagueiro fez entregou a paçoca o atacante do Vila veio eu fiquei só no esquema só no esquema mano podia acertar o gol a gente ia pegar essa bola o nosso time não está tomando gol porque o Gerard está ligado mas toda jogada o Vila Nova está saindo na cara do gol mano o Kelvin vem chegando vai tentar a finta deu o corte seco bola levantada Douglas Coutinho aparou para o Thiago Real e espalmou o Gerard Júnior defende mais uma vai somando um ponto precioso para o Vasco na briga contra o Acesso para o Acesso né mano e podemos ter o último ataque gerando o esquema se pá a gente corre se pá a gente corre vamos lá vamos correr vamos correr o Vasco tem a última bola do jogo cruzamento com desviar para ele errou o cruzamento fim de jogo 0x0 Gera Júnior no mínimo tem que ser eleito o melhor em campo a gente fez grandes defesas mano do primeiro tempo até o segundo 10 finalizações do Vila contra uma do Vasco e é isso aí Gerinha Júnior nota 7,5 o craque do jogo e com esse empate a gente está com 6 rodadas e caímos fora do G4 pela primeira vez notícia boa mano que pelo menos o nosso treinador finalmente ouviu nossas críticas e voltou ao sistema tático aí com 3 atacantes aquele que a gente estava tomando muito gol mas estava fazendo né vamos ver se vai dar certo tá aí manos bola rolando contra o Ituano bora ver se vai funcionar o novo o antigo sistema tático do início da temporada o Ituano já tenta na primeira caiu ali na falta e cara ele deu vai ser cobrança curta preferiram bater direto aí vem drama dá um passo mais para o meio fica ligado nessa pode ser por cima ou por fora da barreira Lucas Natan defendeu Gerinha Júnior buscou ela na gaveta e espalmou para escanteio primeiro ataque vascaíno olha o sistema como funciona o time cria jogadas e essa também foi uma defesaça do goleiro adversário mais uma descida vascaína agora pela ponta direita cruzamento preciso e testada por cima caramba o Ituano é muito malandrão eles sempre camão falta ali na entrada da área sempre bola venenosa Gerinha já pegou uma na gaveta vamos pegar outra eu espero vem bola capricha Lucas capricha que a gente vai pegar ela no cantor defendeu Gerard Júnior o Mr. Defesas de falta tá como papai tá onde mais cara se liga onde essa bola tava indo que defesa que defesa do Gerard Júnior não tá mais 0x0 o Vasco abre o placar com o Dani é o Amorinho contra-ataque após a defesaça do Gerinha segunda essa realmente foi lá na gaveta e olha só ficou de frente pro crime bateu caindo o que vale é que a bola tá lá dentro cabe mais um cabe mais um falta de frente pro goleiro dentro gol do Vasco da gama ele de novo outra falha do sistema defensivo do Ituano com três atacantes o Vasco é letal nessas bolas de lançamento isso que é emoção de sobra e mais uma falta aí pro Ituano ainda no primeiro tempo bola levantada defesa sede escanteio vamos ter mais uma bola na área quatro minutos de acréscimo já se foram dos dois que eram prometidos bola pro Swellington dominando tocou outra falta meu amigo como cava falta esse time do Ituano e vem mais uma bola direta só falta essa terceira cobrança de falta vai lá vamos posicionar vem bola levantou não quis bater direto o Gerinha tá pegando todas seis minutos de acréscimo segue o jogo aí o Gabriel tentou a finta tentou outra falta eita que segue o lance acaba o jogo com quase sete minutos perdemos um jogador hein mano acabamos de perder um jogador ali do meio campo tomou o segundo amarelo de tantas faltas que o Ituano cava eles conseguiram tirar um jogador do Vasco e agora é um a menos até o fim da partida olha como o time de Itu já tá ligado e já vem na pressão bola na área tirou a defesa o cara tentou voltar essa jogada é treme cara pode tremer pode lamentar o Vasco o segundo tempo praticamente inteiro com um a menos o Ituano tá aproveitando tá achando muito espaço mas do Ger a seis não passa mano hoje é o nosso dia e a partida vai acabar dois minutos de acréscimo já estamos com um e quarenta bola levantada Gerinha Júnior olhando só de longe vai pintar vamos pra área que não tem mais contra-ataque Gerinha Júnior pede deixa passar mano atrapalhou esse camisa 26 não ia bater de primeira moleque ele ficou no meio atrapalhando nosso chute era o Raniel mais de boa dois a zero Vascão volta a vencer estádio Germano Kruger mais uma partida da série B Gerinha segue como titular absoluto desse time e a vitória na última partida contra o Ituano nos coloca de volta um G4 na quarta posição agora é só manter contra o operário ferroviário e tem bola rolando primeira grande oportunidade aí do nosso time saca só o MT foi pra área no cruzamento quase o primeiro gol do nosso tatuado aí tá dentro tá dentro o Raniel 47 da primeira etapa já tinha estourado o tempo de acréscimo é um lance polêmico porque a bola tava lá no meio campo Juizão deu sequência a gente não quer nem saber 1 a 0 segundo tempo começa como terminou o primeiro gol de Raniel estamos equilibrando o ataque tá funcionando a defesa hoje pelo menos tá segura não chegou uma bola pro Gerinha aí pra meter o terceiro em hat-trick do Raniel será que deu bom ele tava pedindo no meio a bola foi pro outro companheiro Vitinho tem esse canteio de Gelma Silva levantou essa bola Gerinha sai de soco sobra com o operário volta pro Golgera fica ligado nessa jogada dentro da área 3-4 do Vasco deram de graça pro Pedro Key Arnaldo ex-Botafogo tentou a finta nada de falta e caramba 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 segura o Zero Gerinha o cara veio pintando veio achando espaço mas parou na muralha do Vasco Gera Júnior defende mais uma no campeonato confesso pra vocês que eu tô animado cara o time tá melhorando o treinador cedeu voltou ao nosso sistema tático e agora a gente não tá tomando gol que o Gerinha aos poucos vai se destacando como o seu pai começou a carreira aí em quarto lugar com 16 Grêmio também tem 16 Atlético a mesma coisa o Red Bull é o líder com 17 estamos a 1 ponto da liderança e a 2 do quinto colocado o esquema é esse o operário era o Lanterna o Villa também a gente tropeçou contra o Villa de bobeira mas vamos seguir firme e forte tamo juntas e até a próxima cima e até a próxima Obrigado.